Beleza, iniciando aqui nosso próximo desafio, a carta nacional B, desafio B9, vamos lá, hoje de Civic Type R, aqui no rank entre os amigos eu estou em segundo, relembrando que o objetivo aqui não é tirar o ouro, é simplesmente passar. Vamos lá, bronze, tá bom, objetivo concluído. Galera, não esqueçam de deixar o like no vídeo, ajuda bastante, e também comente, é importante saber a sua opinião, gostaria muito de saber o que está achando aí de G7, GT7. Tá curtindo o Gran Turismo 7, a série, comente aí. Então tá aí, desafio concluído. Valeu, muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri